O que, Jesus, está a voltar? O que, Jesus, o que está a voltar? Se a glória uve está, A glória se esterar, Que a glória se esterar, WhoopsFFT, Jesus, 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 Jesus... Vem, o Espírito e a noiva, dizem bem. Vem a ventura dos que lavam as suas vestiguras, nos seguem no poder. Vem a ventura dos que lavam as suas vestiguras no sangue, para vermos a ver a entrada na Cidade Santa pelas forras. Vem, o Espírito e a noiva, dizem bem. 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 Vem, o Espírito e a noiva, dizem bem.